Faço a palavra para o nosso companheiro, deputado Zaratinho. Bom dia às companheiras, bom dia companheiros. Primeiro está aqui o Padilha, nosso companheiro deputado federal. Aqui é o nosso Anoel Del Rio, Paulo Fiorillo, parabéns por essa plenária, Paulo, muito boa, Heloísa. Bom gente, nós estamos aqui nesse final de ano e também é o momento da gente fazer um pouco do balanço do ano. E esse ano o balanço para o povo brasileiro é um balanço muito negativo, muito negativo. Porque esse governo que foi eleito, o Bolsonaro, ele está trabalhando com muita força e muita rapidez para retirar aquilo que nós conquistamos ao longo de muitos e muitos anos. Ele conseguiu aprovar uma reforma da Previdência que vai fazer com que as pessoas tenham que trabalhar mais tempo para se aposentar e que, no final, vão ganhar menos de aposentadoria do que um aposentado que já se aposentou antes da reforma. E muita gente não vai conseguir se aposentar. Por quê? Porque hoje, o que nós estamos vendo? 12 milhões de desempregados e mais 14 milhões de pessoas no Brasil que estão vivendo de bico. O que é bico? Bico é quando você arruma um serviço hoje, faz um serviço, amanhã você não tem o que fazer, depois arruma outro, vai trabalhando menos do que você poderia e gostaria de trabalhar e ganhando muito pouco. E esses 14 milhões que estão vivendo de bico, não estão contribuindo com a Previdência e não vão conseguir ter o tempo mínimo para poder se aposentar. Então, é uma reforma cruel para o povo brasileiro, que nós vamos começar a sentir agora e vamos sentir com mais força daqui a alguns anos, quando começar o povo a sentir a nova aposentadoria. Depois ele quer mudar outras coisas. Quer mudar a tal, fazer um tal programa verde e amarelo. Quer contratar jovens que não vão ter fundo de garantia, não vão ter contribuição previdenciária. É muito bom contratar jovens. A gente refém também que as empresas contratem jovens. Não tem erro isso. Só que aonde ele quer tirar o dinheiro para financiar esse contrato dos jovens? Ele quer que o salário-desemprego, quem está recebendo salário-desemprego, seja descontado 7,5% para pagar o emprego dos jovens que forem trabalhar. Então, quer dizer, quer tirar do desempregado para pagar para o outro desempregado, que é o jovem. Então, é um verdadeiro absurdo. A economia está parada, o desemprego imenso, mas eles têm uma máquina de propaganda imensa. A Rede Globo, a internet, as fake news, o tempo todo falando que agora a economia vai melhorar, que as coisas vão melhorar, mas o povo não consegue mais comprar carne. O povo tem que pagar quase 5 reais por litro da gasolina. O povo está sentindo a carestia. Então, gente, eu antes estou impressionado. Eu fui em Rio Claro e Paulo. E tinha um amigo meu que me ajudou na campanha que tinha um boteco lá. O boteco dele quebrou. Você imagina o boteco quebrar? É coisa difícil, né? Mas quebrou. Aí ele está com ferro velho. Apareceu um cara lá, Paulo, com 10 latinhas, 10 latinhas. E vendeu as 10 latinhas para ele por 50 centavos, para comprar um pão. Então, você veja, a situação do povo brasileiro é terrível. Eu estive lá, na entidade de vocês, lá na Zona Leste. E o que aconteceu? O pessoal me relatou que quem está morando debaixo do rodoanel está passando fome. Não é isso? Não é isso? Está passando fome. Eu fui falar com Osmar Terra, ministro da Ação Social. Falar, ministro, a periferia de São Paulo não está mais recebendo Bolsa Família. Estão cortando o Bolsa Família e as famílias que precisam se cadastram na prefeitura e não conseguem o Bolsa Família. É verdade ou não é? É verdade? Por quê? Porque eles estão diminuindo a quantidade de Bolsa Família. Eles não falam, mas estão diminuindo. Então, é uma situação terrível. Nós temos que, cada dia que passa, esse Bolsonaro prejudica o povo brasileiro. Então, nós temos que tirar esse cara de lá. Porque cada dia é pior. Não tem jeito. Nós vamos ter que tirar ele de lá. Mas, para isso, é uma decisão do povo se mobilizar. Ele usa até os evangélicos. Ele fica manipulando, dizendo que é evangélico. E é evangélico com coisíssima nenhuma. Por quê? Eu vou dar dois exemplos. Ele diz que defende a família. Aí, ele mandou um projeto que vai liberar o trabalho de domingo. Então, o patrão que quiser que o funcionário vá trabalhar de domingo, não vai ter que pagar mais a hora extra. Então, o trabalhador vai trabalhar de domingo e vai folgar segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Ué, quando é que ele vai encontrar a família? Se ele trabalha, a mulher trabalha. Um patrão dá folga na segunda. Outro patrão dá folga na quarta. Quando é que ele vai encontrar os filhos? Quando é que ele vai encontrar a mulher? Então, esse não é um projeto para a família. Esse é um projeto para acabar com a família. A outra coisa que ele fez, cortou as verbas do Minha Casa Minha Vida. Reduziu a verba. Quem é da moradia aqui, sabe do que eu estou falando. E aí, o que acontece? Se a pessoa não tem uma casa para morar, a casa é o principal lugar da família. E ele está deixando de produzir novas casas no Brasil. As pessoas estão vivendo precariamente. Então, gente, esse Bolsonaro é um manipulador, é um enganador. E ele tem o apoio de quem? Dos banqueiros, dos grandes empresários e do governo americano que quer pegar o nosso petróleo e levar o nosso petróleo embora do Brasil. Sem pagar nada. Então, nós precisamos mudar isso. Mas aqui na nossa cidade, nós vamos ter eleição também. Vamos ter eleição em todas as cidades do Brasil. E as eleições agora em São Paulo, todo mundo sabe que nós vivemos na maior cidade do país. Na cidade mais importante do ponto de vista econômico. Então, se nós aqui tivermos uma vitória do PT, nós vamos começar a dar a virada nesse país. Então, no ano que vem, é um ano muito importante. Nós temos um governo aqui na cidade de São Paulo, o prefeito, que é o Bruno Covas. Está doente, nós respeitamos a doença dele, respeitamos ele. Mas o governo dele é uma vergonha. O que esse cara fez para a educação até hoje? Hein, vocês que têm filhos na escola municipal, me digam o que que melhorou. Você vai para a saúde. O Dória, quando ganhou, falou, eu vou fazer um mutirão na saúde. Fez um mutirão lá, durou dois meses. Quanto tempo demora para fazer o exame agora? Quanto tempo demora? Um ano, dois anos. Para fazer uma operação. O cara já está morto. Então, eles abandonaram a saúde, abandonaram a educação. O transporte, ele cortou o vale-transporte. Gente, com o bilhete único, você fazia quatro integrações. Agora só pode fazer uma integração. E aí o patrão chega para o empregado e fala, olha, eu não vou te pagar mais no vale-transporte. Se você quiser, você paga do seu bolso. Se não quiser, vai embora que eu vou pegar alguém que mora mais perto do serviço. E está demitindo as pessoas. Então, estou falando, quem é do extremo da Leste, do extremo da Sul, sabe o que eu estou falando. E dá duzentos reais a mais para você pagar a condução do seu bolso. Então, minha gente, é um governo que não olha para o povo de São Paulo. Não olha, está abandonado. Os bairros abandonados não fazem absolutamente nada. É um governo inédito. Nós tivemos três governos para obter aqui em São Paulo. A Luísa Erundina, que governou lá na década de 90. Depois tivemos a Marta Suplicy, quando nós construímos o Celso. Fizemos o bilhete único. Fizemos moradia. Com a Luísa Erundina também fizemos muita moradia. E depois tivemos o Fernando Haddad, que fez mais corredor de ônibus ainda. Melhorou a vida da cidade. Investiu na periferia. Bom, aí vem essa turma. Que faz o quê? Faz com absolutamente nada. Acabando com todos os programas sociais. Por quê? Porque eles querem privatizar. Vender tudo. O Dória e o Dória e o Dória e o Dória, a única coisa que ele falava é o seguinte. Vou vender o Paquembu. Vou vender o Ipirapuera. Vou vender a Interlagos. E começou a vender. Fechou os ramas. Certo? Então, está na hora da gente dar uma virada na cidade de São Paulo. E o nosso partido, o PT, é o partido mais forte de oposição. Tem outros partidos. Tem o PSOL, tem o PC do B, tem o PDT, tem o PSB. E são de oposição. Mas nós, do PT, que temos que liberar. E nós temos que olhar uma coisa. Vai ter candidato do Bolsonaro aqui também. O Bolsonaro vai botar algum candidato ou candidata para defender ele. Porque ele não vai queixar de ter um candidato na maior cidade do Brasil. Então vai ter um candidato lá do Bolsonaro, o candidato do Covas, e vai ter nós. E vai ter o PT. E nós temos que fazer uma conversa com os bairros, com a periferia, e mostrar que nós podemos fazer diferente. Porque essa cidade de São Paulo tem dinheiro. Nós temos que cobrar das grandes empresas mais imposto. Eles pagam muito pouco. Teve uma CPI na Câmara Municipal, que terminou agora, que descobriu que os bancos não estavam pagando imposto aqui em São Paulo. Aí eles cobraram dos bancos. Só o Itaú, só o Banco Itaú vai ter que pagar 3 bilhões e 800 bilhões de reais que deixaram de pagar. Os outros bancos também vão ter que pagar. Nós temos que cobrar dos grandes supermercados. Olha, os supermercados abrem essas redes. Aquele supermercado imenso mata todo o comérciozinho que tem em volta. E aí fica com lucro altíssimo. E não paga quase imposto. Então, nós temos que cobrar das empresas de ônibus, do Uber. O Uber, ele tira 25% do motorista. O motorista do Uber tem que trabalhar 8, 10 horas para tentar levar o dinheiro para casa. E de cada 10 reais, 2 reais e meio vai para o Uber. E ele não põe um parafuso, vai acabar? Não põe um parafuso lá no carro da pessoa. Então, gente, nós temos que tirar dinheiro dessas grandes empresas bilionárias para financiar saúde, melhorar saúde, para financiar a educação das nossas crianças. Nós temos que financiar um transporte mais barato e moradia. E moradia. Nós precisamos investir em moradia, porque além de dar casa para a pessoa, ainda gera emprego. Porque a construção civil gera emprego para o pedreiro, para o serralheiro, para o mestre de obra, para todo mundo. Então, gente, é por isso que nós do PT queremos disputar essa eleição para ganhar. Nós não queremos disputar. O Paulo falou aqui que eu sou pré-candidato a prefeito. Sou pré-candidato a prefeito no PT. Tem vários outros pré-candidatos. O Padilha é pré-candidato. O Chão Marcato. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu acho que nós do PT temos que ter candidatos. Sim, claro que temos que ter. Mas nós temos que juntar com outros partidos. Tem que vir com a gente, porque nós vamos enfrentar uma batalha dura contra o governo de Covas e contra o Bolsonaro. Então, nós temos que juntar o povo. Juntar a nossa esquerda. Juntar o povo de luta para derrotar essa turma, gente. Nós temos que ganhar a eleição, porque o povo não aguenta mais a situação que está. Nós precisamos de um governo aqui em São Paulo, que seja um governo que vai atender ao povo que precisa. O povo que está sofrendo. O povo que está enfrentando a crise. Um milhão de desempregados na cidade de São Paulo. Um milhão de desempregados, mais de uns cento quantos milhões que estão aí vivendo de pico precariamente. Chegou a hora de dar a mirada. Nós perdemos a eleição em 2016, na prefeitura. Depois perdemos a eleição para a presidência. Agora o povo já experimentou. Já experimentou e está experimentando o que é o governo do Bolsonaro. Então, e o que é o governo do PSDB na prefeitura? O Dória e o Bruno Covas. Então, gente, chegou a hora da mirada. Chegou a hora. Esse ano está acabando. Eu só tenho aqui, em primeiro lugar, a desejar Feliz Natal para vocês. Agora, 2020 é ano de eleger o Manuel Del Rio, vereador. Quero que eleger o Manuel Del Rio, vereador. E ganhar a prefeitura de São Paulo, para nós mudar a situação do povo de São Paulo. Um grande abraço a vocês. Muita luta. Feliz ano novo para todo mundo. Obrigado.